Salve, salve, galera! ColorPage na área, bem-vindo para mais um vídeo, hoje tô jogando com o King. Salve, galera! Trazendo ETS pra vocês, finalizando essas cargas hoje em duzeira, não dá mais, hein? Tem que finalizar, hein, rapaziada? Uma big viagem, mano, que nem tá fazendo essa carga aqui, mano. Finalizando a Alemanha, galera, você caiu de paraquedas, tamo fazendo um mapa inteiro do ETS aqui. Já se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra amiga e comenta aí o topzera. Bora lá com o duzeira! Essa daqui ainda tem que finalizar, rapaziada. Lembrando que ainda termino pra Dresden. Chegando em Dresden, ainda vai finalizar essa carga. Vamos guardar esse conjuntinho pancada pra lançar a atualização nova, o ônibus, pra mostrar pra vocês. Vamos fazer algumas viagens com ele, né, King? Fazer algumas rotas turísticas. Isso aí, fazer umas rotas de busão. E aí, rapaziada, né, volta com o conjunto já em outro país, né, King? Isso aí, duzeira. Finalizar essa Alemanha, dar aquela acelerada. Maior país, hein? 130 km, estamos com meio tanque. Duzeira, ô louco, seu caminhão tá bruto, né? Porque o meu tá 90, mano. 90 por hora. Aqui tá 110, mano. E um pouquinho, metade de sono ainda, mano. Ainda tá suave por enquanto. Rodamos já pra caramba, né, King? Rodamos bastante, velho. Fazer, eu tive umas duas... Umas quatro cidades já da Alemanha, mano. Só com essa carga, só com esse conjunto, mano. Aqui estamos passando por uma, duzeira. Bem próximo, na verdade, né? Aqui é o radar, mano. Mas como ele tá com pressa, mano, vamos meter no speed, mano. Vamos meter no speed. No speed? Ó, rapaziada, que louco, mano. Essa área aqui do túnel, mano. Primeira vez que se para e pega túnel aqui no... Não, já pegamos outra vez. Ah, é verdade. Dá uma reduzida aí, duzeira. Você tá... O seu caminhão tá muito bruto, cara. Mano, eu tô chinelando, mano. Eu tô chinelando, mano. Tá chinelando, mano. Eu não vou conseguir arcançar você, não, velho. Esse caminhãozinho aqui tá... Não, 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 mano. Tá ruim, mano. Tô 110. O negro não tô aqui no tab. Aí, negro tá colando, mano. Olha, vai chegar. Ó, já tô alcançando o negro, mano. Brabo, brabo. Manda aí, mano. Manda aí pro cara, mano. Manda aí. Salve, salve, mano. Cola lá no canal. Cola lá no canal. Cola no player. Mandando um salve pra você. Tamo junto. Tamo junto. Olha, tá parado aqui, ó. Salve, salve aí, negro. Tudo de bom, mano. O cara tá com man também, kingzeira. Pancada igual mesmo. Manzinho deve ser top, hein, duzeira. Mano, mano, é top, mano. Mano, é top. Ó, rapaziada, já tô vendo ali no GPS, mano, o logo da City, mano. Então, né, vai mandar pancada. Lembra o King que fica pra trás, mano? Já é. Tchau, obrigado. Só marcha, rapaz. Só acelerando, duzeira. O Ivec não tá aguentando, não, duzeira. Ah, tá. Flaco demais. Não dá conta, né, mano? Tô full, tô full aqui, mano. Quase. Já dei uns dois quebra de asas. Mano, aqui na frente, cuidado, mano. Aqui, né, vai seguir reto. Tem várias divisórias aqui pra várias vezes. Sim, sim. Vale lembrar, vamos ver até a City que tem aqui, mano. Ah, aqui é o Leip... Leipzinho. Leipzinho. Algo assim, rapaziada. Então, aqui é a entrada da City. Como não é muita rota nossa, vamos seguir reto, né, King? Sim, sim. A rota, a gente só passou nas proximidades. Ô, duzeira, para de falar no rádio aí, mano. O cara quer compartilhar a rota pra ver se a galera alcança ele. Ah, eu tô mexendo aqui no GPS do computador, do caminhão, mano. E aí, ele... Do GPS do computador, aí sim, mano. Salve, salve, King. Guizinho King. Segue lá, Colorplace. Salve, cara, escutando. Não tem ninguém lá pra similação, mano. Só de boa. Já, já, eu sumo também. O rádio PX é aqui em cima da minha cabeça, ó, né? Eu tô na estação 19. Qual é o seu número que tá na PX aí, mano? 19 também. Ah, 19. Que nós tá próximo, né? É, provavelmente. Será que é o ID, o DDD19, 29, que o DDD tem? Mano, normalmente, não é ID, mano. É tipo estação de rádio, tá ligado? Ah, entendi. É mais diferente. Aí, rapaziada, passando aqui pelo posto, se pá, é o último posto até a City. Deixa eu... Ah, tem um cara aqui, mano, ó. O cara deve tá tirando a sonequinha, se não precisa tirar uma sonequinha. Sove, sove, mano. Sove, sove, mano. Ó, rapaziada, o cara tá com um rodotrem aqui. Aparentemente, parece ser uma Scania. Braba. Ó, dá aquela. Passei buzinando. Quebrei o buzinho. Tem um cara aqui, ó. Já vão buzinar, vão rapaziar aqui. Galera, o server tá lotado. Rapaziada, só no game, fiz. Queee. Mano, passando com o Volvo modelado. Antigo aqui, rapaziada. De boa. Ó, mano, olha essa estátua aqui. Que top, mano. Tô chegando, tô chegando. Você tá muito veloz e furioso do zero topo. Nossa, que brabo, mano. Aí, rapaziada, você vai colar uma foto aqui, mano. Segue o... Bora, bora, bora. Metendo marcha. Metendo marcha. Só no 12, mano. Só no 12. Tá colando aí, mano. Tô. Se daqui se pá, é o 16, mano. Só no 16. Rapaziada, faltando apenas 96 km. Vocês já vão... Se passa, vocês tão vendo na tamba aí, rapaziada. Essa estrutura aqui. Muito top, né, King? Muito top, velho. Já... Curte demais. Galera, curtiu, hein, do zero. Simbora, mano. Que esse vídeo não vai terminar, hein, King? Não tem jeito, mano. Vamos lá. Não tem jeito. O louco tá acelerando do zero até. Deixou o King zero aqui pra trás. Ó, meia hora esperando o cara aqui, mano. Ó, uma subidinha aqui, King. Sim, sim. Tá comprando o meu também, mano. Tá, o meu tá 45 aqui, por hora. 39, mano. 39 aqui. Agora abaixou. Abaixou. 35 o meu tá aqui, né? Tá, pega, mano. Rapaziada, aqui é a sua e a pancada, mano. Galera, tá aí até agora. Já deixa o like. Ativa o sininho aí, se for inscrito e esqueceu. Tá vacilando, hein. Mano, é aquele bagulho de gerar energia. De gerar energia. Oi, do zero. Ó o bagulho de gerar energia aqui do nosso lado, mano. Que da hora. Sim, a hidrelétrica ou... Não é hidrelétrica, mano. Hidrelétrica é com água, né? Sim, sim. Ah, não tô vendo, né? Você tá na frente, né? Não, mano. Ah, agora eu vi. Sul lado esquerdo. Top, mano. É... É hidro... Ah, é com ar, mano. Eu não lembro, mano. Eu não lembro. É, mano, o bagulho de que com ar gera energia. Quem sabe já comenta aí, mano. Quem comenta aí, mano. Comenta. Já comenta. Já tá aí. Ok, que não vai pegar direito aqui, viu, mano. Se pá é a entrada da City, mano. Acho que já vai... Você não leu a placa aqui atrás, não, rapaz? Tá escrito o nome da City. Ó, aqui vai aparecer, mano. Temos uma flag, play, desda e sua alguma coisa, mano. Então vamos pegar a sua alguma coisa, mano. Gostei do nome. Não, mas o Dresden tá no meio, mano. Então tá suado. Tá liberado. Simbora. Mano, eu não sei porquê, mano. Mas parece ser um leão. O logo do... Sim, sim. Da man, né? Da man. Rapaziada, vale lembrar que a man, ela é da Volkswagen. Ela parou de fabricar as Volkswagen, que é o famoso Constellation Bob Esponja aqui no Brasil. E ela começou a fabricar os veículos dela, os caminhões dela, com a marca man. Mas vale lembrar que é a mesma empresa. Mas essa eu não sabia, Duzera. Essa curiosidade super top. Quem curte caminhão já tá ligado, mano. Quem curte aquele fuscão, filho. Esse túnel aqui, mano, é de tijolinho, parça. De tijolinho, tijolinho. Esquece, Duzera. Tô chegando, Duzera. Você tá acelerando demais. Rapaziada, nossa, mano. Olha essa entrada King. Você não tá ligado, mano. Aqui, mano. Que foda. Top, top. Muito louco, mano. Muito louco, mano. Aparentemente, deve ser uma serra. Rapaziada, vamos fazer um negócio diferenciado, mano. Eu vou tentar achar essa serra aqui, exatamente que nós tá passando. Uma foto real dela aqui, mano. Vocês tão vendo aí na tela, King. Que top. Porque vai ser top, mano. Muito bonito, muito bonito. Parece quando tá descendo pra Santos. Fala aí, Duzera. Parece. Do interior pra Santos. Só que aqui parece ser uma cultura antiga, tá ligado? Sim, é. Alemanha mais antiga, né? Você fala. Sim, mano. Muito foda, rapaziada. Vocês vão ver aí na tela a foto real dela pra ver se tá parecido. Ai, King. Entrou na City, mano. É, rapaziada. Eu consigo finalizar aqui, mano. Próximo vídeo, novidades pra vocês. Simbora, King. Simbora. Olha aí. Quase bateu, mano. Nossa, tem que virar demais, mano. Estreitar muito. Curvinha, tá. Lembrando, rapaziada, que nós vamos aguardar esse conjunto, que nós vamos seguir com ele no próximo país, né, King? Isso aí. Depois você já comenta. Vamos fazer um vídeo especial pra trocar de conjunto novamente. E será que o próximo conjunto a gente vai conseguir encerrar a série, Duzera? Ah, mano. Tem que encerrar, né, mano? Não tem jeito, né? Tamo correndo. Mas por que vocês tão correndo contra o tempo, Duzera? Porque a gente tem uma série nova, original, Color Players, fala aí, Duzera. Exatamente. Um mod super top, Duzera. A gente gosta muito de Duzera aqui no canal. Ah, rapaziada. E vale lembrar, pra quem ainda não assistiu o Farming que foi postado ontem, já segue lá que tá muito legal, rapaziada. Isso aí. Dá aquele apoio top, Duzera, galera. Muitos mods brasileiros, inclusive, né, King? E um jogo muito legal, né? Mostramos tudo aí. Vai ser basicamente igual o Farming. Vamos trazer, formando nossa empresa. Vai ser muito top, Duzera. Tô muito ansioso pra... Não, vai ser pancada, mano. Não vai ter jeito. Aquela série. Ô, King, vai dar sua despedida, rapaziada. Vai dar... Ô, King, calma aí. Só um minutinho, mano. Ó, vamos entregar já a carga ali, rapaziada. E o próximo vídeo, né, já vai estar lançando a novidade do ônibus aqui pra vocês. Isso aí. Certinho, então, galera. Acompanha o vídeo até aqui. Já compartilha. Já deixa o like. Já acompanha. Fica aí, CallerPlayer. Tem o vídeo recomendado. A série do canal. Valeu. Falou. Rapaziada, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.